Oi, gente! Tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com mais um unboxing aqui no canal da Barbie Reutemann. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. E hoje nós vamos estar falando sobre esse can maravilhoso. Eu peço já desculpas pra vocês que eu estou com a voz um pouco rouca. Estou meio gripada, estou meio debilitada. Mas eu não aguentei, tive que gravar esse vídeo hoje porque eu estou louca pra abrir esse can pra ver os detalhes dele. Gente, essa linha Fashionistas 2024 ganhou meu coração também. Muitos bonecos deles, eu vou mostrar aqui um por um pra vocês. Porque a maioria desses bonecos, eles estão vindo fazendo alusão a alguma Barbie vintage ou can pelo aniversário de 65 anos da Barbie, como está escrito aqui, ó. Barbie 65, Inspiring Stories, inspirando histórias. Shape in the Future. Ai, gente! Fazendo futuro. A gente está aqui, assim, realmente muito empolgada porque eu achei esse can. Ele é um can fashionista. O número dele, vamos ver aqui. Esse aqui é o 227. Onde consta o número dele? Aqui, 227. Eu tenho esse aqui, que tem o aparelho de surdez. Eu acho ele maravilhoso. Tenho essa daqui, que ela é também, ela faz essa referência à roupa da Barbie Pits and Cream, dos anos 80. Eu tenho também, cadê essa? Não. Essa aqui eu gostaria de ter. Que ela faz, a roupa dela também é inspiração na Barbie esportista, a esporte dos anos 80. Essa daqui eu queria muito, essa fashionista 221. Essa daqui, que é a versão Totally Hair, né? Que fazia parzinho. Então, eu teria o can e ela, Totally Hair. Qual mais que eu queria aqui? Vamos ver. É, eu acho que, assim, o querer mesmo dessa coleção, mais seriam esses, né? Essa daqui também é linda e ela também faz menção àquela Barbie do maiôzinho e rabinho de cavalo também. Aquela Barbie antiga, vintage, que eu esqueci o ano. Essa daqui também deve ser da Golden. Ai, gente. Eu quero essa. Ó, qual que eu quero? Vamos lá. Essa, 213. Esse eu tenho, que é de aparelho de surdez, de audição. Eficiente de audição. Esta eu tenho, já mostrei pra vocês. Esta eu quero. Esse can, eu olhei lá e ele vem com uma botina. Ele é pegada country, a roupa do can, country de 1980. Também quero. Essa daqui eu pensei também, talvez, em querer adquiri-la. Não tenho certeza. Essa aqui eu quero muito, a 221. A 223 eu quero demais. E o 227, que é o que a gente vai abrir hoje. O que que eu gostei desse can? Ele, por ser essa versão aqui, em homenagem ao Cantor Tallyhead, de 1991. Mas eu achei a carinha dele bem diferente, porque ele vem barba, ele tem um molde meio diferente. Então, eu vou abrir com muito cuidado, vou tirar ele da caixa e vou mostrar tudinho aqui pra vocês. Bom, gente, começando pela facilidade, né, em tirar da caixa. Eu apenas abri a caixa aqui por baixo. Abri, ela vem assim, né? Eu abri e puxei o centro. Então, veio com muita facilidade, saiu. E aqui é onde tem a imagenzinha. Opa, peraí, gente, que eu tô derrubando tudo aqui, meu Deus. Aqui é onde vem a imagenzinha do can, 1991, Totally Hair. Olha aqui, ó. Muito legal essa inspiração, né, gente? Muito legal. Vocês vão ver que o detalhe da roupa é o que faz lembrar e um pouco o cabelo também. Bem, esse detalhe da estampa da roupa veio no nosso can fashionista, na blusinha. Olha a blusa que ele vem, gente. Que coisa mais linda! Tô muito apaixonada. Uma bermudinha roxinha. Ele é um molde de can de corpo bem magrinho, como vocês podem ver. O sapatinho tênis é bem diferentinho, bem incrível. Gostei, é tipo o snaker aqui, né? Olha que legal esse tênis. Gente, eu não tinha molde desse tênis. Achei incrível esse tênis. Gostei muito. Aqui na blusinha, o que eu adorei foi esse capuz, que dá todo um charme pra roupinha dele. Olha isso, gente. Vamos colocar o capuz pra ver. Tá frio, Ken? Coloca aqui um pouco o seu capuz. Pra dar um charme, todo estilosinho. Gente, eu adorei isso aqui. Vocês não estão entendendo. Eu amei só por essa roupa. E o rosto dele... Vamos fazer um closezinho aqui. A iluminação não tá muito boa do vídeo, tá, gente? Já vou pedindo desculpa pra vocês. Mas é que eu tava com muita pressa de gravar esse vídeo. Ai, olha, gente, a barba dele. Textura, assim, da pintura, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver daí. Olha só. Ele tem uma mobilidade muito boa no rosto. Gente, achei essa barba linda demais. Ele tá muito lindo. O cabelinho pintado, bem realista também. É de plástico, né? De borrachinha, mas é bem realista. Parece que tá com um gel brilhoso, né? Olha o rosto desse Ken, gente. Para com isso, Brasil. Tá muito bonito. Olha, que lindo. Corpo bem magrinho. Como vocês podem ver aqui, é bem estreitinho. Olha o molde do corpinho dele. Vamos fazer assim, ó. A camiseta pra sair é super fácil, gente. Porque ela tem uma abertura aqui. E aí você consegue puxar assim. Bem facinho pra trocar a roupinha dele. Mas só pra vocês verem o padrão do corpinho, ele é aquele Ken bem magrinho. Ai, gente, eu amei. Vamos ver se o sapato sai fácil também. Sai, o tênizinho sai com facilidade. Ai, gente, que incrível. E eu vou aproveitar esse Ken aqui, esse unboxing. Já que a gente tá falando, né? De Ken, unboxing e outras coisas. Mas eu vou mostrar pra vocês uma Barbie que eu comprei. Que eu paguei apenas R$29,00. E que eu achei o rosto dela muito incrível. Então, foi no mesmo dia que eu comprei esse Ken. Eu comprei ela. Ela é daquela linha bem basicazinha, né? Lógico. Pelo preço também. Mas eu achei o rosto dela muito... Parece muito uma Barbie árabe. Assim, uma coisa meio Oriente Médio. Então, esse aqui é o Ken, tá, gente? Gostaram? Espero que vocês tenham curtido o Ken Totally Hair. E a Barbie é essa daqui. Gente, olha esse rosto. Fala se ela não tem cara de turca, de árabe, libanesa, sei lá o quê. Uma coisa meio Oriente Médio. Olha. Ai, eu achei ela muito linda. Vou abrir pra mostrar pra vocês. Talvez eu até troque esse corpinho. E eu quero encomendar pra ela uma burca. Uma roupinha de muçulmana. Alguma coisa assim, nesse sentido. Vamos abrir aqui em conjunto. Pra gente já ver. Já que a gente tá com tempo hoje. Essa caixa eu não vou manter, tá, gente? Deixa eu tentar puxá-la aqui. Como é que é? Pera aí, deixa eu abrir e eu já volto com vocês. Bom, aqui está ela, gente. Vou tentar fazer assim pra gente virar um pouco mais pra luminosidade. Porque tá muito ruim a luminosidade do vídeo. O vestidinho, gente, ele tem uma qualidade bem bonitinha. Gente, R$29, vamos falar a verdade. É muito barato, né? Eu sei que é uma Barbie super basiquinha. Mas a qualidade da roupinha é bonitinha. Olha só. Só esse vestidinho já vale, eu acho. E também esse tamanco que ela vem. É muito bonitinho. Olha só que tamanco diferente. Com o salto hexagonal aqui, triangular. Hexagonal não, né? Triângulo e triângulo, no caso. É triangular. Ele é meio, né, assim... Bem diferenciado. Geométrico. Então, gente, eu achei ele bem bonitinho. Gosto quando vem sapatinhos diferentes. Como esse aqui. O vestidinho é muito bonitinho. A pele dela é morena. Mas o que eu me encantou foi realmente esse rosto. Porque eu achei ela muito a cara da Arábia, assim. Muito... Não sei, gente. Ela não tem cara de árabe. Olha de lado. Ai, eu não sei que ar que ela tem aqui. Meio muçulmana. Eu achei muito bonita. Imagina essa Barbie numa burca. Vai ficar incrível. Eu já vou fazer essa encomenda de roupinha. Eu quero uma burca pra você, lindona. Porque você é árabe. Eu vou ver qual vai ser ainda a sua nacionalidade certinho. Mas eu achei você maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Então, venham pra cá os dois, por favor. Cam. Total e Hair. 1991. E a nossa Barbie árabe. Lado a lado aqui os dois. Ela é mais alta que ele, gente. Olha. Gosta também desse saltão, né, querida? Mas olha só, gente. Que lindo. Ficou um casal bonito, né? Olha, olha. E não sei não. Vocês dois. Ai, tô sentindo um clima. Mas vamos deixar isso pra depois. Pra uma próxima oportunidade. Um beijo no coração, gente. Fiquem todos com Deus. Se você gostou do vídeo, gosta de unboxing, não deixa de deixar seu like. Ó, que redundância. Não deixa de deixar seu like. Pra poder a gente estar aqui sempre ganhando força no nosso canal. Crescendo e trazendo bastante conteúdo pra vocês. Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Acho que vai ter uma paquera por aqui agora, hein, gente? Ui!